Ferro, coloca a banana dinamica aqui dentro Ferro, coloca a banana dinamica aqui dentro Aí coloca um fio, ligado a bateria, o grande Se esconde lá, aí lá ele liga o fio na bateria Aí passa a corrente de eletricidade de lá até aqui Aí explode Aí ela corta, quando ela corta, aí ela cai aqueles blocos grandes Aí eles vão diminuir, né? Porque aqui não tem nenhuma coleta Esse porco tudo É tipo assim Aqueles cortam Aí aqui risca no meio, né? E vai dois, três paralelos Ai gente, pra quem não conhecia Seis, oito, paralelos cada um Pra quem não sabia como é que talhava as pedras E como é que fazia a remoção dela Pra quebrar aí, ó O Beto já falou aí Gente, estamos entrando em uma máscara aqui Praticamente fechada Eu vou Caminhar pra vocês verem aqui Ó Como é, ó Mata fechada Que tudo aqui a gente tá subindo É aqui, ó É o quê? É orquídea Figo? Ó, que vendo Aqui, ó Aqui, ó Gente, esse matinho que vocês estão vendo aqui embaixo É orquídea Uma largou já a mina ali, ó Quem passar por aqui vai receber o goma Você vê a mina ali, né? A princesa largou a mina ali Aí, gente, é um buraco Buraco ali Ô, Beto, esses pés aqui é de quê? Não, Beto Esse pé de árvore é de quê? Como é o nome dessa árvore aí? Fiqueira Fiqueira Espinheiro Ah Aqui, gente Essa madeira que vocês estão vendo aí É chamada espinheiro Beto explicou aqui Hein, você tá vendo? Me inclinando toda aqui É porque a gente tá subindo Literalmente Porra, mostra um pedaço a mais Pra vocês Ele tá subindo Ó Como o lugar é Como o lugar é imenso Gente, se vocês gostam desse conteúdo de exploração Deixe o seu comentário Se inscreva no canal E compartilhe também Deixa o seu like E aí, gente Chegamos aqui numa região Onde tem Uma parte da Da nascente Essa área Beto Tá limpando Mas a água aqui é É mineral É mais pura do que a mineral Aqui é a parte da nascente Logo aqui Nessa parte aqui Nessa parte aqui embaixo Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí É uma parte Aí no caso, Sarah É a parte da nascente, né? A nascente mesmo é aqui onde vai ficar Tá, cachorra Vou mostrar aqui pra vocês A nascente Aqui é uma parte dela Eu vou Ih, rapaz Ó Já tá Ó Ela tá descendo por aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa parte tá assim Porque As folhas caíram Mas ela tá caindo um pouco Então Ela diminuiu A força dela Aqui onde Sarah Tá aqui em cima Mas eu vou subir Pra mostrar pra vocês aqui A nascente Aqui, ó Aqui, ó Gente Ninguém mexe aqui, não A água aqui é pura 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 Falando aí Essa água aqui Você pode tomar aí Sem cisma Porque a água é pura Ninguém mexe também A água aqui Já é tratada Pela própria natureza Essa parte que Que Sarah aqui tá Tá tirando É porque Ela ficou meio Retresada Por causa das folhas Caso Aí tem um desvio ali Eu vou mostrar pra vocês aqui Onde ela nasce Mostra a gente aqui Onde ela nasce Vai A gente tá indo pra Aqui, ó Aqui, ó Ó Onde ela tá Logo aqui embaixo Ó A nascente dela Aí, ó Aí, gente Se duvidar Aí tem Aí embaixo Aí é que É tudo Tá tudo aberto Mas só que tá Bem lapidado Pela própria natureza Aí Ninguém sabe Se tem caverna Mas ali, ó Onde a água Brota ali, ó Aqui, ó Ó Água pura, pura Ó O Andilão tá bebendo aí Água pura, pura Ó Tá vendo Ao redor Não, eu quero ficar aqui, ó Vou mostrar aqui o pessoal Lá Pisa ali, ó Não, vem pra cá pro lado Que eu vou me agachar, né, filha Ó Bota aqui pra vocês Pra vocês verem Aqui, ó Onde eu tô pegando aqui, ó Essa água Quando desce lá pra baixo Desce numa força O que você tá vendo É água pura, gente Pura, pura, pura É aranha É essa minha Aí no celular, ó Aí no celular Não é aranha, não Tá vendo, gente? Água pura, pura Depois eu vou mostrar pra vocês Mais coisas aqui, viu E aí, voltando aqui Gente, até meio que Eu não digo chato Mas também é uma forma de Porque é meu trabalho Eu faço aquele conteúdo Eu produzo material Então comente Compartilhe Se inscreva Deixe seu like Ou dislike Isso ajuda o canal Isso ajuda meu trabalho A ser divulgado também E eu conto com vocês Gente Começa a divulgar É É É engraçado Mas Às vezes as pessoas Assistem o conteúdo E não compartilham Não se inscrevem Não curtem Esse material Dá um trabalho Donado pra fazer edição Pra jogar pra vocês Assistirem em primeira mão Em lugares que você nunca viu E que talvez Você nunca passe Então é isso Eu ficando por aqui Eu agradeço muito Aos meus inscritos Agradeço muito A eles terem comentado Compartilhado também Tem ajudado bastante Isso daí E o canal Tá crescendo também E eu quero bater Uma marca aí De De Cem mil Olha Passou um negócio aí Então eu quero bater Gente Marca dos cem mil Aí Porque eu quero fazer Me deslocar Pra outros lugares Pra mostrar pra vocês As belezas Daqui da região Do Nordeste Da Bahia Então é isso Daqui a pouco Eu vou fazer As imagens Pra mostrar pra vocês Não deixem de se inscrever Eu vou ficando Por aqui Daqui a pouco eu volto Vou fazer Algumas imagens Daqui a pouco Tchau, tchau. Tchau, tchau.